Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de fazer os exames de endoscopia e eu queria mostrar para vocês o resultado de um exame de um paciente com cerca de 50 anos com queixa de dificuldade para engolir. O que eu encontrei no exame dele é isso aqui. Ele tem essa lesão aqui, bem regular, bem redonda e com uma forma única, uma lesão única, um formato bem redondinho. Isso é uma lesão no final do esôfago. O que a gente faz nesses casos? Pode ser isso que esteja causando a dificuldade dele engolir. Aqui a gente fez biópsias e se nessas biópsias confirmarem se é alguma lesão maligna, ou seja, já um câncer, ou uma lesão com possibilidade de virar câncer, que isso a gente vê na biópsia, aí é marcado um outro procedimento que faz como se fosse um procedimento cirúrgico para tirar toda ela antes que ela cresça mais e vire um câncer. Então, nesses casos, essas lesões não é retirada ela inteira nesse primeiro momento, certo? É feita a biópsia e depois avaliado pelo resultado da biópsia se tem alguma possibilidade de virar alguma coisa maligna. Pode ser que não seja, pode ser que seja. Se for alguma coisa maligna ou com possibilidade de virar um câncer maligno, pelo que a gente está vendo aqui por esse exame, é um paciente que tem grandes chances de cura. Tá bom, pessoal? Mas isso só vamos ter certeza com o resultado da biópsia e outros exames. Qualquer dúvida com relação à endoscopia, a lesões de esôfago, me escreve aqui que eu respondo pra vocês. Tá bom? Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!